O que a gente mostra agora, Luciano? 445, palco de uma tragédia nessa quarta-feira, né? Teve um acidente entre um carro e a caminhonete que provocou a morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas. Vinícius Buganza! O carro foi parar no barranco perto da plantação depois da batida. Pela destruição na lateral, dava pra ter uma noção da força do impacto. O motorista e o passageiro da frente foram socorridos com ferimentos leves. Já o rapaz, que estava no banco de trás, e chegou a ser ejetado do veículo, morreu na hora. Um casal que estava na caminhonete que bateu contra o carro, ficou ferido. A passageira, que estava sem cinto, também foi arremessada para fora do veículo, mas foi socorrida sem risco de morte. Segundo o motorista da caminhonete, o rapaz que conduzia o carro teria perdido o controle do veículo aqui nessa curva. Ele teria rodado e depois invadido a pista contrária, provocando o acidente. A pista é simples, uma área rural, e não existe acostamento, é tudo pedrisco. No momento que a pessoa se perder aqui, ou ela vai capotar para a marginal, ou ela vai invadir a faixa contínua, que tem em toda a extensão dessa rodovia aqui. É o fato que ocorreu. Agora, não teve nem como o motorista da caminhonete frear, estava muito em cima. Não, segundo o condutor da caminhonete, o HB20, ele saiu fora da pista, a hora que ele tentou retornar, ele invadiu a faixa, onde foi a colisão longitudinal. O carro estaria vindo de Presidente Fesseslau, no interior de São Paulo, com direção a Londrina. A caminhonete tinha saído da SEAS em Londrina e seguia para a Bela Vista do Paraíso. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Bela Vista. O terceiro passageiro do HB20, segundo as declarações, estava sem cinto, o impacto foi justo na lateral dele. Aí ele foi injetado fora do veículo. As outras quatro vítimas chegaram a ser atendidas e levadas para o hospital, né? Sim, foram encaminhadas para o pronto-socorro de Bela Vista. São ferimentos leves. Tá aí, gente. Um grave acidente, infelizmente, mais uma morte, né? Quatro pessoas gravemente feridas. E nesse trecho dá para perceber que a pista é simples, né? Então aí, no momento que o carro perdeu o controle, que o motorista acabou se perdendo lá no volante e ele invadiu a pista contrária, foi que aconteceu essa batida. A caminhonete, a gente percebe, teve danos apenas na parte frontal, né? Eu sei que foram muitos danos, mas não chega nem perto da destruição do carro, onde estavam as vítimas, que infelizmente se feriram gravemente e a pessoa que morreu nessa história.